Ano novo, dicas novas, talvez algum ou outro aqui você já assistiu, mas será que vocês assistiram todos esses filmes aqui? Eu acho difícil, tá? E o melhor de tudo, são seis produções que eu gosto muito e estão divididas aí. Tem duas ali na Netflix, duas no Amazon Prime Video e duas na HBO Max, então já se prepara aí, pega o bloco de notas e bora lá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje para mais seis dicas de filmes para você assistir, filmes que eu gosto e filmes que eu acredito que muitos de vocês ainda não deram uma chance. E alguns desses filmes aqui, eu já falei sim no passado, já indiquei em outras listas ou já fiz análise, mas eu tenho certeza, tá? Eu aposto que uma galera ainda fala, ah, não sei e tal, então eu vou tentar te convencer aqui no vídeo de hoje. O primeiro da lista tá lá no catálogo do Amazon Prime Video, um filme dele, do mestre David Cronenberg, Cosmópolis de 2012. Eu gosto pra caramba desse filme. Não está entre os cinco filmes mais comentados, mais admirados do David Cronenberg, mas eu gosto demais do que ele faz aqui. Tanto em termos de direção, sempre deixando um filme interessante, intrigante, nada maçante, principalmente por se tratar de um filme que se passa majoritariamente dentro de uma limousine. Sim, o personagem do Robert Pattinson, que tava nessa época aqui em 2012, escolhendo uns projetos bem mais interessantes, né, pra carreira dele e tal. E hoje tá aí como um ator super promissor e aqui tá muito bem, fazendo esse papel de um cara bilionário, um cara excêntrico, estranho, que ele quer atravessar Nova York e do outro lado da cidade ali percorrer dezenas e dezenas de quilômetros pra cortar o cabelo. Lucas, tudo bem, né, o cara tá na limousine dele, ele tem dinheiro, ele pode fazer isso, mas meu amigo, Nova York aqui tá, não que não seja na vida real, mas tá um caos absoluto. É protesto, manifestação, né, o pessoal violento, o pessoal tacando fogo nas coisas e tal. E mesmo os funcionários desse cara falando assim, não vai não, vai não que vai dar ruim. Ele fala, vou sim e tal. E o filme é essa trajetória. É isso, Lucas? Sim, né, são os desafios que ele vai encontrar pelo caminho, mas tem muito uma questão ali filosófica, uns papos que o cara troca ali com os funcionários, com pessoas que vão entrando ali, né, ao seu império, à sua limousine. É quase como se o cara tivesse intocável dentro ali da sua limousine e o pau quebrando lá do lado de fora. E esse maluco vai ser capaz de fazer tudo, tá, nesse trajeto ali dentro da zona de conforto dele, digamos assim. O filme tem a estranheza Cronenbergiana? Com certeza. Tem personagens ali imprevisíveis, com atitudes que talvez você não espere muito? Com certeza também. E toda a criação de mundo ali, um mundo, né, que digamos que exista muito na vida real também, com problemas da vida real, mas aqui feito com estilo, reflexão e, claro, bizarrice também. Show me my color. Número 2 é um thriller com as pitadinhas de terror que tá lá na Netflix, tá, lembrando o anterior no Amazon Prime Video, esse na Netflix, que é A Espreita do Mal, filme de 2019, que eu já fiz análise pra ele aqui no canal, que eu acho interessantíssimo, principalmente por conta de sua estrutura narrativa. Como esse filme vai manipulando, ele vai fazendo um jogo ali com seus personagens, com os eventos, e a gente como espectador vai sendo testemunhas de eventos ali, né, estranhos, cada vez mais misteriosos. Aqui você tem ali uma cidade, uma região, que tá passando por um período sombrio, porque jovens, crianças, adolescentes, eles estão sumindo, desaparecendo, assim, do nada. Você, né, não sabe quem que é, o que que foi, pra que que foi e tal. E o filme, ele fica naquela famigerada intriga de que é algo ou alguém, é um grupo, né, é uma coisa ali, um ser humano ou seres humanos, ou se trata de algo sobrenatural. Porque o filme, ele equilibra, na minha opinião, muito bem isso. Na própria direção dele também, o Adam Randall faz isso, né, na maneira como ele filma, em tentar trazer uma atmosfera que horas parece ser mais pé no chão, mais realista, mas de vez em quando traz ali uma sensação de sobrenatural, que o mal está à espreita, tal qual o título aqui no Brasil. Não que o filme seja bom pra caramba por causa disso, tá, Mas pra quem é piolho, daqueles filmes, daquelas histórias que tem reviravoltas, plot twist, coisa e tal, carpado e não sei o que, esse aqui tem, tá, esse aqui tem várias quebras aqui. Algumas podem surpreender mais, outras podem frustrar mais, e aí depende do ponto de vista. O elenco aqui tá bem também, tinha muito tempo que eu não via filme com a Ellen Hunt, ela tá aqui no filme. Então fica aí mais uma pedida pra você que gosta de um bom mistério. O número 3 é esse aqui, na HBO Max, Crescendo Juntas, um filme bem recente, de 2023. Aqui uma vibezinha mais de boa, né, já que a gente trouxe umas duas opções mais pesadinhas aí anteriormente. Aqui é um drama, um coming of age, né, um filme de amadurecimento. Você tem aqui a Margaret, que é uma menininha de 11 anos de idade. O filme é ambientado na década de 70, inclusive essa ambientação do filme, né, o design de época, é muito bem realizado aqui. E como um bom coming of age, você tem os dilemas de personagens ali, né, com o amadurecimento vem os pensamentos, vem o existencialismo, vem, né, essa questão da onde a pessoa tá, né, aqui uma jovenzinha, menininha de 11 anos, entrando ali na pré-adolescência, com as amizades, a questão da religiosidade também da personagem é muito trabalhada, tá muito em pauta. A relação dela com a família dela, com a mãe dela, que é apoiadora e tal. Então, ah, Lucas, é muito bobinho, é coisa... Meu amigo, esses filmes, eles ajudam a gente a refletir coisas que, às vezes, parecem óbvias demais, mas que a gente simplesmente deixa passar, ou a gente simplesmente se esquece, ou, às vezes, o filme, ele é tão bem realizado, essas coisas são tão bem concebidas ali em tela, que faz a gente ter uma outra visão, pensar diferente, né, entender ali aqueles personagens, trazer pra roda de conversa aqui do lado de fora também, a vida é aqui, mas o filme, a arte, né, é um reflexo disso. E não só o filme traz temas, diálogos ali pertinentes, né, realmente interessantes, como o elenco desse filme é maravilhoso. A Abby Ryder Fortson, que faz a Margaret, tá muito bem aqui, ela consegue imprimir toda essa coisa da inocência, da descoberta e de indo atrás, né, de todas essas questões, esse turbilhão aí que é a vida. Rachel McAdams, que é maravilhosa, tá, eu diria, em um dos seus melhores papéis, tá, ela tá muito bem aqui, e pra contemplar tudo isso também, tem a Kathy Bates, que faz um papel sensacional aqui. Tudo isso muito bem orquestrado pela diretora Kelly Freeman, então tá aí mais uma opção de filme, dessa vez um drama pra você que quer uma coisa mais tranquila. Número 4, agora voltamos lá pro Amazon Prime Video, tô falando de Secretária, de 2002, tá, um filme que tá perdido ali no catálogo, escondidinho do Amazon Prime Video, mas que eu te recomendo pra caramba. O filme, ele tem elementos dramáticos, de comédia, e eróticos também, tá. O filme segue a personagem feita pela Maggie Gillerall, que tá sensacional aqui, e ela é uma moça que tem vários problemas de saúde mental, acabou de sair de um hospital psiquiátrico, né, e ela arruma um emprego de secretária. O chefe dela, um cara, né, excêntrico ali, exigente, mas que vai chamando a atenção dela, o sobrenome desse cara, inclusive, é Grey, né, eu tava até vendo, eles usam os pôsteres desse filme aqui, e fala, esse é o verdadeiro Sr. Grey e tal, porque, né, se você não lembra, lá no 50 Tons de Cinza, o cara também chama Grey, né, o Christian Grey. Esse Grey aqui veio muito antes, né, e eles passam a se relacionar, mas não de uma maneira muito convencional, vamos falar assim, convencional, porque envolve aí o sadomasoquismo, né, eles vão descobrindo ali, a própria personagem vai entrando de cabeça ali naquela ideia, e aonde isso vai parar. O filme, ele traz como temática, essa coisa da dominação e da submissão, trazendo esses dois personagens aí, e eles, né, ali, no momento em que, supostamente, um cabia perfeitamente pro outro, né, agora, se isso vai ter bons frutos, aí você tem que assistir pra descobrir. O filme é dirigido por Steven Scheinberg, e como eu disse, a Maggie Gila Hall tá maravilhosa, maravilhosa, mas o James Spader aqui também, meu amigo, né, a química ali, o entrosamento, digamos assim, dos dois em tela, é muito bom. Enfim, o filme divertido, ácido, aí, quente, também, fica mais essa opção pra você, lá no Prime Video. Número 5, lá na Netflix, já indiquei aqui, volto a indicar, porque eu acho que é um filme que vale a pena demais, é um thriller chamado Terra Selvagem, de 2017, dirigido pelo Taylor Sheridan. O filme segue o personagem do Jeremy Renner, que é um caçador de coiotes, que tem um passado traumático e tal, perdeu a filha dele, é um cara mais melancólico na dele, e, um certo dia, esse cara ali, caçando, né, nas suas atividades e tal, ele encontra o cadáver de uma menina congelado. Ele, por conta própria ali, tenta entender e investigar, mas o FBI também entra na jogada, e esse cara meio que faz uma parceria ali, com a agente do FBI, feita pela Elizabeth Olsen, porque ela não conhece aquela região, uma região tomada por neve, aquela imensidão, aquela abastidão, e aí os dois precisam se juntar, pra tentar entender o que que tá acontecendo. Será um serial killer? Será que tem alguma conspiração por trás disso? Esse filme aqui, ele funciona tanto no aspecto investigativo ali, thriller, o suspense, o mistério, mas também o drama daqueles personagens, o drama daquele caso, né, aquela coisa, o filme, ele passa esse senso de isolamento, que é num lugar no fim do mundo, congelado, e eu vou te falar, tá, tem uma cena muito impactante nesse filme, que eu acho ela maravilhosa, tá, não é só, obviamente, não estamos falando de um filme de uma cena só, tá, pelo amor de Deus, mas tem uma cena que quando ela chegar, você vai saber do que que eu tô falando, tá, mas o filme como um todo, é muito bom, e muito bem realizado. E o último de hoje, completando a nossa listinha, tá lá no HBO Max, é Spencer, filme de 2021, que traz uma versão bem peculiar, bem diferente aí, de um momento, de uma época, da vida da princesa Diana. Lucas, esse filme é chato, esse filme é isso, calma, calma, respira, tá, eu fui assistir esse filme, pensando assim, não sei se vai me agradar, mas vamos lá, gosto demais de ver filme, né, sento ali pra ver umas coisas aleatoriamente, e esse foi o caso, tá, Spencer, cara, esse filme aqui, ele imagina como seria ali, é, uma época de crise na vida da princesa Diana, em que já tava tendo rumores, de que o casamento dela com o príncipe Charles, tava arruinado, eles estavam prestes a se separar, então, toda a questão da saúde mental dela, já tava ali, terrível, sabe, e a família real vai passar, né, esse feriado, é, numa casa, isolada ali, festa, bebida, não sei o que, bababá, e aí, é que tá, esse filme, ele consegue pegar, essa personagem da princesa Diana, e criar quase um filme de mansão mal-assombrada, como assim, Lucas, não é literalmente falando, mas, a angústia da personagem, ansiedade da personagem, os desafios da personagem, pra lidar com toda aquela pressão, todo aquele caos que tá rondando, ela ali, a família dela, a reputação dela e tal, deixa ela, é, sufocada, entendeu? E a direção do Pablo Larraim, faz questão, de dar essa sensação, de claustrofobia, de que a personagem tá num labirinto, e que ela tá cercada de todos os lados, sabe, quem viu esse filme, sabe do que eu tô falando, e eu achei essa abordagem interessantíssima, não é um filme biográfico comum, não é uma coisa, é óbvio que muito do que tá ali, é criado, é imaginado, tá, mas a partir da pressão, que aquela personagem, que aquela pessoa, né, deve ter passado, é, durante aquele período, e a interpretação da Kristen Stewart, tá, fenomenal, no sentido de entregar, essa carga emocional, e de entregar, é quase que esse, horror psicológico, entre aspas, da personagem, tá, então assim, estamos falando de um drama, mas é um drama sombrio, é um drama pesado, e é um drama que, se você for parar pra pensar, ele acaba sendo bastante triste, né, se a gente, é fazer um paralelo, com a realidade, mas, é, em termos imaginativos, eu acho que é um exercício, muito interessante, então é isso, meus amigos, seis filmes, que eu acho que, boa parte deles, você ainda não assistiu, mas deveria, precisa assistir, dê uma atenção, pegue pelo menos, uns dois ou três aqui, quem sabe, não te surpreenda, né, deixa aqui nos comentários, também, quais desses aqui, você já assistiu, concorda comigo, discorda, deixe outras sugestões, também, de filmes que estejam, ou no Prime Video, na Netflix, no HBO Max, que o pessoal não comenta muito por aí, é sempre muito bom, a gente descobrir, ou redescobrir, filmes, né, porque às vezes, é um filme que você ouviu falar, há muitos anos, tipo Secretária, né, que é um filme de 2002, às vezes, fica meio perdido, o pessoal não comenta, mas que, vale muito a pena, e se você ainda não é inscrito, aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho, para receber todas as notificações, e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curte, e eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido, os últimos vídeos do canal, estão aparecendo, bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado, um grande abraço, e até mais.